Bom, nesse exato momento eu vou começar a te apresentar um lar único. E a minha sugestão é, fica aqui comigo, presta muita atenção, porque realmente é de tirar o chapéu. Bom, nós vamos começar aqui da parte da frente e antes de mais nada eu quero te falar que eu vou mesclar com imagens durante o dia e durante a noite, para que você possa ter ideia do quanto essa casa é impactante. Outro ponto que eu quero ressaltar é que nesse momento eu estou sem o microfone, então eu vou falar bem próximo aqui ao telefone, para que a gente consiga ter a melhor qualidade possível. Antes de mais nada, eu quero falar com você que às vezes pensa em construir. Quando você passa por essa etapa de construção, você vai entender o quanto é difícil você chegar a um padrão de madeira igual encontra nessa casa, tá? Aqui tudo madeira Kumaru, extremamente bem feita, com uma qualidade absurda. Então tudo que tem aqui tem um valor imenso, tá? Nós temos aqui capacidade de duas caminhonetas uma ao lado da outra, mas dois carros atrás, tá certo? E vamos então para o show, que o palco é aqui. Bairro Chácaras Caixaras. E literalmente é um show. É uma casa que ela tem, não tem mais o que você investir em decoração. O atual proprietário já fez tudo isso por você. E o legal é que você pensa assim, nossa não preciso passar raiva com prestadores de serviço, com manutenção e tudo mais. Ou melhor dizendo, com correr atrás de imóveis planejados. Porque a gente sabe que costuma passar muita raiva, né? Olha um ponto interessante, aqui na parte de baixo nós já temos uma suíte. Essa suíte de hóspedes ou de algum familiar que não queira subir as escadas. E é uma suíte muito boa, muito ampla. E como eu disse, extremamente decorada. Olha só. Um banheiro largo também. Todos os banheiros aqui tem 1,5 de largura. Então, para quem entende construção, sabe que isso é uma largura muito boa, tá? Normalmente tem 1,30, então 20 centímetros faz toda a diferença. Entrando, é literalmente um show essa casa. Ela começa a te impactar por todos os cantos. Você já pega esse lustre, a árvore de lata alta ali no canto, a decoração, os móveis. E é muito interessante falar que, olha só, aqui a madeira também reveste e fecha essa sala de estar. Que se torna praticamente um cinema. Então, você tem um cimento queimado. Você tem aqui um sofá bem grande. E você percebe que te dá aqui uma abertura muito legal. Aliás, uma distância muito legal da TV. Então, é confortável de ver. Não causa problema na visão e tudo mais. Se a pessoa olhar na janela aqui, ela já tem verde. Tem ar puro. É a piscina lá no fundo. Na sala principal, nós teremos aqui um espaço para você sentar. 10 pessoas conversarem. Então, se você faz uma resenha no Natal, quem é da cachaça fica de lá. Quem gosta do gole, melhor dizendo, fica de lá. E aqueles que querem conversar, ficar mais tranquilo, vem para cá. Ao mesmo tempo, as crianças ficam aqui dentro. Ou, de repente, fica lá na piscina também. Depende. Depois que você chega no nível de ter uma casa dessa, de realizar um sonho desse, você faz o que quiser. Vamos olhar essa cozinha. Observa isso. Cooktop de indução. Então, preste atenção na bancada. Olha a qualidade. A qualidade dos móveis. A facilidade de limpeza que você vai ter com essa casa. Os móveis de baixo. Tudo em cores mais escuras para esconder a sujeira. Espaço para uma geladeira by side, aquela maior que tem. Cristaleira já pronta. Jardim do lado de lá também. Então, você é repleto em verde. Aqui, na área do pagode, onde a galera faz acontecer, aliás, vive experiências únicas. Aqui, a gente vai colocar sentados. Ó, cabe o papai daqui, o filho de cá, ou então o melhor amigo. Senta na ponta aqui. Dois, quatro, seis. Dez, doze pessoas. Nas banquetas lá, mais quatro. E aqui, nós não estamos falando ainda que tem sistema de sonorização. Já tem um sistema de ar-condicionado. Por quê? O pôr do sol, ele vem bem aqui. Então, o ar-condicionado já está instalado para você. Olha o tamanho dessa televisão. Ah, a festa está acontecendo aqui. Ninguém precisa de ir em banheiro lá dentro. Já tem um lavabo aqui. Inclusive, na Pedrão Onyx. É um chuveiro completo, tá? É um banheiro completo, melhor dizendo. Olha isso. Cooktop. Então, a pessoa que está fazendo aqui, aquele picadinho, fazendo a mandioquinha. As pessoas estão aqui do lado, tomando uma. Assando a carne. Cervejeira. Olha a quantidade de armários, meus amigos. Olha isso. E o quanto essa casa é impactante à tarde, à noite. Aqui nós temos lavanderia, quarto de despejo. Madeira. Absurdamente. Olha isso. Olha o espaço aqui, ó. Para você fazer uma música ao vivo, coloca o cantor sertanejo lá no fundo. Imagina isso aqui, cheio de gente. Cara, é impressionante. É impressionante. Projeto incrível dessa casa. Cimento queimado. Não sei se você notou. Tem televisão até na cozinha, né? Você notou isso? É incrível. Vamos para a parte de cima. Que agora o show vai começar. O show das mulheres. O dos homens é aqui embaixo. Tá certo? Agora você vai ver bom gosto. E eu vou começar pelo quarto da princesa. Para começar, a partir do momento que você sobe as escadas, você já pensa assim. Não, cara. Venci na vida. Daqui para frente já era. Eu tenho a melhor casa do mundo. Por quê? O seu lar é o melhor lar do mundo. Temos um espaço de roupeiro, mas na verdade parece mais uma sala de estar, né, cara? Então dá para você montar muita coisa aqui. Princesa. Filha. Olha o quarto que você vai ter. Essa janela dá vista para o pôr do sol. O pôr do sol ali. Tá vendo que dá um pouco alaranjado? Olha lá. Sem falar que móveis planejados. Tudo preparado para você. Tudo, tudo, tudo. E agora, a parte mais especial. Você, princesa, é claro que você merece um closet desse. Um closet à sua altura. Com a decoração que tem em sua cara. Que tem o espaço que você precisa. Que tem um espelho desse tamanho para você maquiar. E tem um espelho desse tamanho para você poder se vestir. Então, já vai argumentar para o seu pai, tá? Vou te ensinar. Chega nele e fala assim. Papai, mamãe. Nunca mais vou precisar de entrar no quarto de vocês para olhar no espelho. Agora, olha no meu. Tá certo? E se você já tiver um espelho no quarto, fala com eles que um closet desse aqui é o seu sonho, né? Que literalmente é o sonho de todo mundo. Olha só. O tamanho dessa bancada, o tamanho do espelho, o tamanho do banheiro. Esse banheiro tem um e meio de largura. Preste atenção nos boxes. Olha só. Aliás, eu vou deixar para falar o que eu ia falar agora lá na suíte principal. Vamos lá. Então, nós entramos na primeira suíte, a suíte da filha. Lembra que ela vai ver o pôr do sol, tá? Porque ela merece. Para ela se inspirar. Então, você veio para o lado de cá. Tem uma sala de estar. Logo, nesse outro canto, nós entramos na segunda suíte. Essa suíte, coringa, pode ser para ele ou para ela. Espelho na cabeceira. A cabeceira já pronta, estofada. Temos aqui espaço de guarda-roupa. Painel já ripado. Se você quiser, inclusive, aumentar o guarda-roupa, dá para aumentar, tá? Agora, olha isso. O banheiro. Dá para fechar na madeira, no painel. E agora, nós vamos para a terceira suíte. Essa suíte, é claro, do júnior, do filho, do garotão, que ele também merece. Em neon, no azul. Por quê? O cara tem que ter o seu quarto também personalizado, climatizado. Climatizado não, né? Porque aí é o clima, né? Mas, enfim. Mas também é climatizado, porque tem ar-condicionado ali. Olha o tamanho do guarda-roupa. Olha a cabeceira virando. Cara, que show. Que show essa casa. Que isso? Que bom gosto. E agora, eu vou entrar na suíte de quem faz o Pix. Presta atenção nisso aqui. Esposa, fala se é ou não é o seu sonho. Olha o espaço que nós temos aqui. Você tem a oportunidade de sentar nesse balancinho e ver o amanhecer, porque o pôr do sol é daqui. Dá para ver grande parte aqui da cidade também. Perciano automatizado. Olha a cabeceira. Espelho do lado de lá. Olha isso. TV grande, painel, cortinas. Cara, tem persiana automatizada, tem cortina. Já pensou quanto o pessoal gastou aqui nessa casa? Gastou não, investiu. E é claro, esposa. Você precisa de um closet desse tamanho. Maridão, você vai pegar... Pega essas duas portas aqui, tá? O resto tudo é dela, porque ela merece. A sua parte é lá embaixo, na gourmet. Olha só. Não vou abrir, mas consegue enxergar que tem vários sapatos? Então, minha amiga, é assim que vai ser o seu closet. O banheiro, esse banheiro já é maior, então ele tem duas cubas, ele tem dois metros, salvo me engano, dois metros e pouquinho de largura e muito comprido também. Então, box, quase o teto, box que deve ter 2,20 de altura, duchas de teto e muito mais. Vamos fazer uma reflexão. Vamos fazer uma reflexão. Você vai, a hora que você vir olhar o preço dessa casa, você vai querer falar comigo assim, ô Lucas, pô, mas é um valor alto. Claro que é, você reparou a quantidade de coisas que tem, a quantidade de decoração de móveis que vai ficar nessa casa? Você reparou a quantidade de madeira, cumaru, nos tetos, na fachada, o closet. Você já pensou quanto custa um, antes de falar do closet, quanto custa um box desse aqui? Você parou para pensar o trabalho que dá para contratar uma empresa que vai te entregar um closet desse aqui? E a dor de cabeça para entregar isso aqui? Quanto custa seu tempo? Calcule aí agora e vê se não vale a pena você pegar pronto e tocar o barco ganhando dinheiro na sua empresa. Essa é a ideia. Então, por isso, eu finalizo por aqui. Faço um convite para você, vendo essas imagens dessa casa. Inclusive, eu vou deixar agora as imagens durante o dia, no finalzinho. E te falo, marque a sua visita, vem comigo que o Lucas da Emílio vai te ajudar a conquistar um lar impactante, um lar bem construído, bem decorado, com bom gosto, bem localizado. Vem comigo, estou aguardando sua mensagem. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma